Já são Osasco. Milênio. 21 mais 194. Vai condicionado. Está aqui para vocês. Ó. Não vi. Ó. Viu? 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 Está a porta aqui. Agora eu vou mostrar. Ó. Cadeirante, mas fica. Banco da acompanhante. Viu? Está por fora. Fora, não. Por dentro. Vai do fundo. Vai do fundo. Vai do fundo. Viu? Viu? Que show. Mostrar agora. Então, eu gosto do vídeo, não gosto de deixar de like. Compartilhe, salve, nois, um abraço.